É galera, eu consegui depois de um bom tempo, dois residentes que eu considero muito raro, são residentes raros, calma aqui. Ah, eu não vou falar com você agora, toda vez que eu começo a gravar vídeo vocês querem bater papo comigo, eu não vou bater papo com você agora não. Mas eu consegui dois residentes que eu considerava raros, são residentes, não são fáceis de conseguir esses residentes, demorei um tempinho pra conseguir. E hoje eu tô trazendo esse vídeo pra mostrar pra vocês quem são esses dois residentes. Oi Sarah, tudo bem com você? Tudo bem? Como é que tá as coisas? Vamos dar uma risada junto? Não, ela não ri, ela é séria. Então o primeiro é esse cara aqui, o nome dele, vocês vão ver aqui, é o meu amigo Pietro. O Pietro é uma ovelha, né? Ele parece assim um palhaço, muito bonitinho ele, muito legal a casa dele. A casa dele é muito legal, olha só a casa dele, é muito, muito legal. Foi difícil conseguir o Pietro, tem gente que já tem o Pietro assim, muito fácil. Mas foi difícil conseguir ele, eu tive que gastar uns tickets aí, uns nook miles aí pra poder conseguir o Pietro. Então estamos aqui, somos amigos agora, começamos recentemente. Ele perguntou se eu já tomei banho hoje. Ah, eu vou falar que eu tomei, eu não tomei não, mas eu vou falar que tomei, vai. Tomei. Ah, falou que eu tô cheirando bem. Ah, tá bom. O que que eu uso, que produto que eu uso no meu cabelo? Eu uso Monange. Monange, meu amigo. Monange, Monange. Aqui ó, vamos rir junto. Ah, ele não quis rir junto comigo. O que foi? Só porque eu tô gravando o vídeo e vocês não estão querendo rir. Ah, tá. Sei que vocês não riam. Então esse é o Pietro, esse é o primeiro. Vou mostrar o segundo pra vocês, quem que é o meu segundo village. Vamos ver, eu espero que este meu village esteja em casa, porque eu quero mostrar a casa dele também. Ah, está em casa, então este é o meu segundo villager raro. Vou mostrar pra vocês, olha só. Pessoal, conheçam a Kuki. A Kuki é realmente muito, muito bonitinha. Olha esses olhinhos dela. Olha a casa dela, gente. É muito, muito legal esse... É muito difícil conseguir ela. Eu devo ter gastado, sei lá, pelo menos uns 20. Pelo menos uns 20 tickets viajando pra ilhas diferentes pra conseguir a Kuki. Então, como é que tá a Kuki? O que você anda fazendo? Ah, esse foi o Lucas que visitou a gente aí esses dias. Se o Lucas estiver assistindo, eu duvido muito, mas acho que o Adilson vai estar assistindo. Ela tá falando do Lucas que veio aqui e visitou a minha ilha. Ah, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa pra dar pra ela, porque eu quero fazer uma amizade, né, com ela. Deixa eu ver, eu tenho aqui uma Sherry. Dá uma Sherry pra ela. Aqui tem um presentinho pra você, Kuki. Nem sei se cachorro pode comer Sherry, cereja, né. Mas a gente, né... Aí, eu quero fazer uma amizade. Quero fazer um laço de amizade com a Kuki. Ela é muito legal. Porque, vocês sabem, né, gente. No Animal Crossing, os villagers que você gosta, eles vão embora. Agora, aqueles que você não gosta, eles nunca vão embora. Então, eu tenho que fazer amizade com a Kuki, porque eu não quero que ela vá embora. Ela é também considerada... Ela também é um villager raro de conseguir, difícil de conseguir. Ela... E tem mais um cachorrinho, se não me engano. Eu esqueci o nome agora. Acho que é Gold... Goldy? Goldy? Vou tentar colocar alguma fotinha dela pra vocês verem aí. E, aproveitando que a gente já tá aqui, gente, vou mostrar pra vocês a minha casa. Como é que ela tá? Por quê? Porque eu quero dar uma remodelada. Ou... Ai, meu Deus do céu. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. O quê? O quê? O quê que aconteceu, Sidney? O quê? Ela é a minha preferida, gente. Essa é a minha favorita. Ahn. E aí, você comprou alguma coisa que tava na sua lista? E aí, quando chegou em casa, já tinha comprado a mesma coisa? Ah, pera aí, que você vai... Eu quero comprar um micro-ondas. Ah, eu não queria não, né? Mas eu, né? Você é a minha favorita. Eu não quero te decepcionar. Então, vamos lá. Tá bom. Quanto que você quer? Nossa, só a cara dela. Muito caro. Você tá pedindo... Vou pedir um deal. Deixa eu ver. Ah. Ah, tá bom, né? Tá caro, mas tá bom. Vou pagar aqui. Tive que fazer, gente. No meio do meu caminho aqui. Tá feliz, Sidney? Sidney... Não tem jeito, gente. Eu amo a Sidney. Tá bom. Tchau, Sidney. Agora, deixa eu continuar meu vídeo aqui. É sempre assim. Sempre que eu começo a gravar vídeo, o pessoal começa a querer falar algo comigo, alguma coisa. Quero mostrar a minha casa pra vocês. Eu tenho certeza que alguém vai aparecer lá. Então, já vou correr pro primeiro cômodo que eu quero mostrar. Passando pela minha sala, vou passar correndo aqui. Vou lá pro meu quarto primeiro, porque eu tenho certeza que alguém vai entrar aqui. Eu vou fingir que eu não tô em casa. Então, eu quero mostrar pra vocês como que está o meu quarto. Agora, porque eu vou dar uma repaginada. Talvez eu mude algumas coisas. Então, eu quero que vocês vejam como é que tá a minha casa aqui no Animal Crossing. Então, tem a minha luminária, as coisas como estão ali. Meu Nintendo Switch da edição do Animal Crossing também, né? Tem aqui meu som, meu stereo aqui. A cama, tudo legal. Uma plantinha. Muito legalzinho. Então, é o meu quarto aqui. Gostei muito desse quarto aqui. Olha lá, falei. Gente, não dá... Não dá cinco segundos se tá na sua casa, alguém aparece. Isso é uma crítica que eu tenho pra esse jogo aqui, gente. Eu vou até fazer o seguinte, ó. Vou pedir que eu não tô em casa. Vou pedir que eu não tô em casa porque eu não quero receber ninguém. Vou gravar um vídeo. É sempre assim, gente. Sempre assim. Vou dar um tempinho pra ela sumir aqui, pra eu poder continuar o meu tour. Mas quero que vocês vejam aí bastante como que vai ficar. Depois eu vou fazer um outro vídeo. Talvez até passe o processo de mudança, de como que vai ficar a minha casa. Vou mudar os cômodos de posição. Vocês vão entender o porquê. Assim que essa vendedora de enciclopédia sair da porta da minha casa aí, tá? Vou dar um tempinho aqui. Pronto. A vendedora de enciclopédia desistiu. Agora vamos pra outro cômodo aqui. Acho que até dá pra mostrar a sala. Vou deixar a sala por último. Não, vou deixar a sala por último. Vamos mostrar o banheiro. Vamos lá no banheiro, vamos lá no banheiro. Vamos no banheiro. Atenção. Rapidinho. Aqui no banheiro, né? Pra vocês verem a decoração que eu fiz no banheiro. Resolvi fazer esse azul. Foi difícil achar um pedreiro bom, gente. Não tá fácil achar pedreiro bom. Então o look só me indicou scam. Mas tá aqui meu banheirinho bonitinho. Azul com uns tons brancos. Eu tenho logo duas banheiras, né? E quando criança, né? Eu sempre sonhei ter uma banheira em casa. Agora eu tenho logo duas, né? Tenho logo duas. Tem que ter duas. Aqui tem uma planta pra poder, né? Pra poder dar aquela arejada. Aqui tem um negócio de ar. Enfim, tem até aquecedor aqui no banheiro pra não passar frio aqui, né? Então esse aqui é o meu banheiro. Meu banheiro eu acho que eu não vou mudar, não, gente. Meu banheiro eu acho que vai ficar do jeito que tá. Agora vamos ver aqui. Outro cômodo. E esse aqui é o meu quarto de game. Como vocês podem ver. Ele é muito pequeno pra todas as coisas que eu gostaria de colocar, né? Tem um computador gamer. Tem ali um headset gamer. Tem toda parada. É legal, né? Algumas músicas do KK ali. Tem uns arcades aqui bem legais. Um sofazinho. Tem um Nintendo Switch versão normal. Ele tá assistindo um desenho aí e tal. Então, ele tá pequeno. O pequeno, o pequeno. Ele tá pequeno. Vocês vão entender agora o porquê. Agora eu vou mostrar pra vocês. Dois cômodos da minha casa vazio. O primeiro deles. Vamos lá no... O sótão, né? E aqui está vazio. Vocês veem que não tem nada. Olha o tamanho do espaço que eu tenho aqui, né? Então, aqui eu poderia fazer um quarto de game aqui. E não fiz, né? Então, eu tô pensando em trocar algum cômodo para cá. Então, provavelmente, no próximo vídeo que eu fizer de Animal Crossing, eu vou mostrar essa área aqui decorada. E também no basement. Vamos lá no basement. Na verdade, eu falei que lá em cima é porão. Mas, na verdade, foram aqui embaixo. Sei lá, viu? É meio confuso. E aqui tá sendo o meu depósito. Você vê que também é um lugar bem grande, né? Espaçoso. Eu não tenho colocado nada. Porque eu tenho colocado as minhas turnips. Pra ver se ganho um dinheirinho. Aqui eu já vendi a maioria. Então, só tem um pouquinho aqui. Falando nisso, eu tenho até que ver quanto que tá as turnips. Então, vamos mostrar a sala aqui. Esse é o último cômodo da minha casa que eu vou mostrar pra vocês. Então, aqui eu tenho um piano, né? Quem me dera se eu soubesse tocar piano. Tem um violino. Violino eu sei tocar, né? Se toco lá, meia boca, né? Meia boca. Mas toca. Meia boca. Tem um metrônomo aqui pra poder fazer no tempo certo, né? Tá tudo certinho. Tem um somzinho aqui tocando... Acho que tá tocando KK Bossa Nova, né? Se não me engano, é isso mesmo. É KK Bossa. Muito bom. Muito bom mesmo. Aqui é uma sala bem legal, bem arejada e tal. Bem bacana. Tem até uma party place, que é uma lareira aqui. E tá legal. Tem um interfone e é isso. Então, a próxima vez que vocês verem minha casa, no próximo vídeo, pretendo fazer uma alteração legal aí na minha casa pra ficar mais bonita, pra ficar bem... É mais distribuído, né? Porque eu preciso das turnips que eu tô fazendo dinheiro, mas não tem jeito, gente. Eu preciso... Sei lá. Eu vou pensar em alguma forma de deixar tudo bem legal. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você curte esse tipo de vídeo, não esquece de deixar aquele like maroto e se inscrever no canal. Valeu. Tamo junto. Fui. Tchau.